Você viu o peixinho do titinho? O pai é um peixe rosa Aham Aqui 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 lindo Olha o pai Olha, adorando O pai é um peixe rosa Olha, o pai adora beber Adora beber Ai Aham É um peixe rosa Olha Eu sei adorar beber É um peixe rosa Um Um